Olá a vocês do Sul de Minas, para aqueles que não me conhecem, sou o Rogério Gonçalves, candidato a deputado federal e eu resolvi, vou te fazer um resumo da minha campanha e quero ser o mais breve possível. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo comigo. Primeiro eu fui lançado deputado estadual, eu tomei um tombo, a pessoa que ia me fornecer o material saiu na minha vaga de deputado estadual. Foi um negócio estranho e eu me vi atrasar. Sem querer eu acabei fazendo o que a população queria. Enquanto muitos gastam milhões de reais, as pessoas que já ocupam carga, principalmente, eles têm milhões de reais para gastar, contratando panfleteiro, fazendo os mais diversos materiais de campanha, eu estou aqui numa campanha simples, sem dinheiro, sem estrutura, com um pouco de apoio, graças a Deus, os amigos, recorro aos internautas aí que possam me ajudar. Mas a minha campanha tem um perfil do Brasil, que quer uma renovação, que quer uma pessoa que nunca foi político, que no caso eu nunca fui político, que procura alguém que não se venda aliança, que é o meu caso, não me vendi aliança. Eu recebi agora, semana passada, depois de tudo que eu sofri, de todo o meu descontentamento, de todas as revoltas que eu podia ter, que graças a Deus não fiquei revoltado, mas era para ficar, né? Eu recebi um e-mail para trabalhar com o material do Meireles. Eu sou do Podemos, o meu candidato a presidente, Álvaro Dias, como que eu vou trabalhar com o Meireles? Receber material do Meireles para trabalhar? Então, eu acho que isso é a velha política, nós temos que mudar isso e eu estou aqui com o propósito de mudar. Eu sei que é uma luta de Davi e Golias. Eu sei que eu sozinho não consigo nada, mas eu estou contando com vocês, brasileiros. E eu quero aqui agora, povo de Minas Gerais, eu clamo a você, que me dê seu voto. Eu prometo a você que eu vou ser um cara fiel, eu vou ser um cara lutador, um cara trabalhador. Eu sei que eu vou ter que deixar minha família de lado, mas nós vamos mudar Minas Gerais. Vamos baixar o ICMS, vamos rever preço de combustível, de energia, esgoto, eu prometo isso a vocês. Ao povo de Itajubá, eu garanto que eu vou estar investindo aí 15 milhões de reais na nossa região. E esses 15 milhões é suficiente para fazer um viaduto ali na entrada ali do Jardim das Colinas e fazer o nosso Rodoanel. Esse é meu compromisso. Se eu conseguir essas duas obras, o viaduto no Jardim das Colinas e o Rodoanel, eu já estou satisfeito. Em quatro anos se eu conseguir fazer isso, estou satisfeito. Eu quero fazer isso nos dois primeiros anos. E quero novamente reforçar o meu compromisso com você que mora no Jardim das Colinas ou em qualquer outro lugar aqui de Itajubá que você ocupou uma casa, igual foi lá no Jardim das Colinas, há mais de 10 anos. Nós vamos fazer o uso campeão urbano. Vamos contratar um advogado e vamos entrar. Gente, muito obrigado. Não quero me estender. É uma luta de Davi e Golias, eu sei, mas eu quero vencer essa batalha e eu preciso de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Que Deus abençoe vocês. Rogério Gonçalves, 1910 para deputado federal. E doutor Roberto Bob, 2200 para deputado estadual. Rogério Gonçalves, 1910. Rogério Gonçalves, 1910. Muito obrigado.